Muito bem, vamos aos destaques do esporte com a repórter do Bom Dia de Esporter, Caliandra Alves Dias, que não sabe nada da rodada do Campeonato Gaúcho, do Ipiranga, do Atlântico, só das ligas internacionais, do Barcelona e do PSG. Como é que está o teu Barcelona, Caliandra? Está bem, a gente empatou no último fim de semana, 0x0. Real Madrid acabou... Nossa, Fernando. Real Madrid acabou se recuperando na tabela, mas eu acho que a gente vai ser campeão de novo. Será que esse ano vocês vão ganhar alguma coisa? Ano passado a gente ganhou. Mas é que ano passado, em 2019 não ganhou nada. Esse ano a nossa meta é não ser eliminado nas quartas de final da Champions League, porque lembra aquela época que o Grêmio era eliminado nas oitavas? Agora é o Barça que é eliminado nas quartas de final, então... Muito bem, bom, vamos ver a classificação do Campeonato Gaúcho, vamos voltar para a nossa realidade, falar do Grêmio, porque depois de ontem que a gente falou que o Grêmio conquistou a Recopa, a tabela do Gaúcho também se movimentou. E como é que fica agora, Caliandra, após essa sexta rodada? Bom, a sexta rodada ela terminou ontem, né, com o jogo aqui entre Pelotas e Novo Hamburgo. A classificação ficou com o Grêmio com 16 pontos, o São José 12, Caxias Internacional com 10 pontos, o Aimoré com 9, Pelotas, Juventude e Novo Hamburgo com 7, o Avenida com 6, o São Luís com 5, e aqui o Veranópolis e o Brasil de Pelotas com 3. E impressiona aí nessa tabela o saldo de gols do Grêmio, né, a posição, são praticamente 17 gols a mais, marcou bolas na rede do que o São José, que é o segundo colocado, né. Isso, o Grêmio tem o melhor ataque e a melhor defesa. No Campeonato Gaúcho o Grêmio sofreu apenas um gol e marcou aqui mais de 15 gols, então ótima atuação do Grêmio momentaneamente, né, só que ontem nós conversávamos aqui nos bastidores que de nada adianta esses gols, nada adianta essas goleadas, já que na fase mata-mata pode acabar aí o Grêmio ser eliminado, né. Como foi o caso do ano passado do Inter, né, que era líder e depois acabou caindo, acho que caiu para o Grêmio também no Granal que teve nas quartas. Muito bem. Caliandro, todo mundo está querendo saber a tua opinião sobre essa partida do Internacional, que ontem deu maior repercussão por causa dessas expulsões, né. Realmente a gente tem a foto do outro lado aí do jogo do Internacional, o Inter ganhou sobre o Juventude, mas ficou marcada aí uma questão, uma disputa ali, né. Uma disputa que foi porque a bola saiu para a lateral, o jogador do Inter quis cobrar ela um pouquinho ali ligeiro e acabou aí que o técnico do Juventude acabou chutando a bola, né, e acabou indo ali para a parte dos reservados e gerou aí essa pequena confusão. Então, um jogador do Inter foi expulso e um jogador do Juventude também foi expulso. Vale ressaltar que ali durante a partida, obviamente, os jogadores estão nervosos, né. É igual aquele caso que teve aquela vez uma briga no Granal, que o Simon aí deu um tapão no técnico do Inter. Então, assim, tem que manter a calma, senão o Inter vai ser prejudicado. Dependendo se esse caso for para o STJD, tanto o Inter quanto o Juventude podem sofrer punições, pode ter jogador aí punido por alguns jogos. Então, é bom manter a calma. Obviamente, foi uma coisa, assim, que muitas vezes acontece no futebol, só que é muito raro a gente ver esses casos. Já faz alguns anos que a gente não vê essas brigas em relação às partidas. Então, é bom os jogadores do Inter manterem a calma, os jogadores do Grêmio, porque caso esses casos venham a acontecer, pode gerar uma punição. Obviamente, a gente sabe que a nossa Federação Gaúcha, ela pune, mas depois ela volta atrás. Mas, mesmo assim, é bom ficar atento, principalmente os times do interior, porque a Federação Gaúcha, ela pode voltar punição contra a dupla Granal. Mas, quando se trata de times do interior, ela é árdua e ela resolve, né. Então, é bom aí as equipes do interior ficarem atentas também. Muito bem, vamos dar mais destaques, porque hoje tem aqui uma matéria especial que você falou sobre os goleiros lá do Caldeirão do Galo, a equipe comandada pelo Igor, treinador de goleiros, que tem à frente aí o goleiro Careca, né. Isso mesmo, e uma das novidades esse ano do Atlântico, é que o novo goleiro, o Everton, porque diferente do ano passado, que o Atlântico contava com 4, 5 jogadores, né, o Careca, o Ângelo, o Jean e o Léo, né, esse ano ficaram apenas 3, e uma das novidades é o Everton, então, que está fazendo parte da equipe. O Everton que vem de onde? Das categorias de base do Atlântico também, ou não? Isso, aham. Que bacana, o Atlântico formando novos jogadores aí, né. O Ângelo, um grande goleiro que estava aí, vai lá jogar no Maral esse ano? Não, ele vai jogar no Passo Fundo. E o Gianno Maral. E o Gianno Maral. Muito bem, dois grandes goleiros que surgiram daqui, mais um goleiro que está saindo aí. Vamos ver como é que vai sair o Everton. Tu viu ele treinando já? Será que vai dar bom, garoto? Vi, olha, eu acho que vai, porque o Igor, ele é uma pessoa bastante dura em relação aos treinos, os goleiros, eles treinam arduamente durante todos os dias, e aqui o Igor falou um pouquinho dos treinos, porque agora, Leandro, nessa pré-temporada, muito se fala em relação aos treinos, que praticamente é tudo igual, né, só que tem uma pequena diferença, porque agora, nesses primeiros treinos do Atlântico, na pré-temporada, o Igor busca treinar alguns gestos que os goleiros fazem durante a partida para eles não esquecerem. Então, agora, nesse primeiro momento, eles refazem gestos de defesa, então, mais ou menos na metade da pré-temporada, treinos com reação e velocidade, então, aí a pré-temporada é finalizada também com outro treino específico, também fazendo com que os goleiros tenham agilidade, e o Igor aqui também salientou a evolução que o Careca teve nas quadras em relação à temporada do ano passado, e o Careca também comentou aí um pouquinho sobre a temporada que ele teve no ano passado, que por mais que os títulos não viessem, ele foi eleito o melhor goleiro da Liga Gaúcha e também da Liga Nacional. Então, eles contam um pouquinho aqui dessa trajetória e desses treinos que são realizados na pré-temporada. Muito bem! São esses os destaques do esporte? São esses e voltamos amanhã.